olha só a emoção pra aventura aí vai acompanhando aí ó só aventura aí fazer aquela pescaria top aí ó não tem essa não quer ir atrás dos bitelos a gente corre atrás aí não tem essa não tem percurso aí que nos impede não de correr atrás dos brutos aqui no miriti aqui no lago do miriti é o começo já do lago do miriti vindo aqui pela estrada de novo airão começa aqui vai descendo ali ó vai bater lá no solimões no solimões vai lá na frente passa pelo balneário pela ponte e vai embora eu já tá secando aqui aqui tudo era água vamos ver daqui a pouco aí se nós pega os tucuna aí hein os bitelos não pra gente meter o frito aí eu tenho aquele assado top e é isso aí eu tenho que gerar aqui pra cá ó o peixão que está falando ali ó o brasil vai descendo lá tá vendo? tem banzeirão ali, cutuco aí nós temos que ir pra ali, agora que nós pegamos a canoa do cara lá ali né foi lá do lado do carro lá né é, agora nós vamos ter que parar pra cá era pra enfiar aqui direto né por isso que tem canoa ali né vamos deixar a canoa do carro lá ali vamos botar pra ali mesmo porque quando ele vem pra cá ele já não engata mais a canoa dele no na malhadeira do outro ali as quais acabam a malhadeira do carro ali agora tamanho da lepa fazendo aí ó carazão é top agora nós vamos mostrar a traíra aí o traíra vem por aqui ó aqui ó o bico doce 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 quem vai coloco o bico doce o bico doce суп o bico doce fora traíra o bico doce o bico doce mas o bico doce isches no bico doce que é o Jaraqui do Miriti olha aí pessoal, olha aí um Jaraqui e um Carabicudo só o milho da pipoca, não é Nathaniel? só o milho da pipoca, não é só o ouro só o ouro, brilhando desse jeito e o bom não está para ali não, para trás não o bom está aqui para a beira olha só aí olha só aí o bom está aí aqui olha aí olha o que é bonito a maria beira do rapaz é abençoado rapaz é só o ouro o rapaz está vigiando ali para não sair ainda está vigiando aqui o rapaz está vigiando a maria dele que é para o peixe não lavar lá para fora para ir lavar a maria dele olha aqui tem outro bico é é é do rapazinho ali olha é do homenzinho ali é do pescador é do pescador é do pequeno e grande homem é é é eles eles já querem garantir a marcação é é porque é traíra é é eu vou passar ali para pegar a maria dele para vocês verem é raso né dá para ir andando mas o canalzão mesmo ali dá para andar Dali pra cá sabão, joanita, ou jacundar, esses três nomes aí o cara chama pra ele aí, ó, jacundar daqui do, do lago do miriti aí, ó, topzera aí, tirar aqui o bruto aqui do anzol, o hélio, pra esquecer o alicatezinho dele ali, mas não tem problema não, é manual mesmo, olha aí, ó, show de bola, tá, o cajuzão aqui, só o ouro aí, ó, olha só, o cajuzão aqui do Amazon, opa, opa, não caiu no chão não, parei aí, bruto, chega brilha, aqui é o bacaba, aqui ó, e já no jeito aqui, ó, só no ponto de tacar o sal e ter brasa, mas não é? é, ó, partura aqui do nosso estado da Amazonas, vai sair de sacola agora que tá saindo aí sacola, só em sacola, fala que tá no gelo, tá, isso aqui é só que tá no saco, fala que tá no gelo ali, partura aqui do nosso estado da Amazonas, aqui, ó, Manacapuru, e vai já fazer, só passa fome aquele que quer, só passa fome aqueles que não, aqueles que não tem vontade de sair de casa, aqui o meu amigo Nathanaelzão aqui, ó, prefeitão, pescador artesanal aqui do Amazonas aqui, ó, e vamos lá, garoto, aí ó, bora dá aquele like no trabalho do homem aí, ó, vamos aí, né, dá aquele like, bora, mas mete o dedo mesmo com vontade mesmo, que é pro canal aí lá pra cima, lá, e se inscreve também, deixa aquele comentário maroto aí, amazonense, ou gaúcho, ou paulista, ou cariote, mas deixa lá, lá que é importante pro canal, tá bom? Valeu! Olha a combada de hoje aí, ó, essa aqui é de hoje aqui, ó, olha o milho da pipoca ali, um milhizão aí, ó, jaracazão aí, olha o ouro, que é o homem aqui que pegou aí, ó, aqui já é o da broca já aqui, ó, olha só aí, ó, tá vivinho, mano, tá vivinho! Foi! Vai fazer o assado aí, irmão! Veio de manhã aí, ó! Aqui, ó! Vai dar os topzão, né? Um, né? Olha, pai! Isso é bom que o cara come! Tira lá a sacola! Aqui vai já, fazer o xadão aqui, ó! Uma coisa melhor aí, ó! Ó o homem aí, ó! Natanael, parece que ele tá com o homem na reta aí, ó! Com ele aí, papai! Pouco fera aí, ó! Vambora, pessoal! O negócio aqui é... Quando a pescareira não tá... A gente não começa a pescareira, a gente começa outra coisa! É! É! O rapaz tava vindo aqui... É tudo artesanal mesmo aí, ó! Tá aí! Tá meio pegado ali no... No meio do sol, rapaz! Não deixa esse negócio aí, mano! Deixa eu te ajudar aqui um bocadinho! Deixa eu... Acabar teu sofrimento mais! O homem faz jus aí, ó! Olha o homem aí! O Natanael é o pescador artesanal aí! É tudo artesanal, ó! Olha onde vem lá, ó! Onde ela vai parar? Lá embaixo! Daqui a pouco ela vai lá pra canoa! Daqui a pouco ela vai lá pra canoa! Vamos finalizando aqui! Mais uma pescaria aqui! Como eu passei no Natanael! Que agora é aquele que tá no câmera aí, ó! E... Olha aqui, ó! Já tamo aqui já! Na pescaria! Aqui ó! Feijãozão aqui, ó! Na lenha feita! Mãe do meu amigo Jonas aí! Olha aí, ó! E eu vou pegar ele aqui, o frito aqui agora! Olha! Que estão top das galáxias aqui, ó! E... Vou pegar aqui o vinagretezinho aqui agora, ó! Cheguei, irmão! Vinagrete! Só a pimenta! Vinagrete só! O vinagrete dele é só a pimenta! E... Vou degustar aqui agora, aqui, ó! Já daqui, já daqui do minutinho! O meu daqui não sai mais daqui! Obrigado! Ó! Hum! E a pimentona! Aquela mordida na pimenta! Eita, ó! Bonitinho! Ó! Luta aí, ó! Tem que machucar a pimenta, mano! É, irmão! É que dá para aquela vinagrete ali só pimenta! Obrigado! Um abraço! Tamo junto! Ai, caramba! Até o próximo vídeo aí! Curta, compartilhe! Olha aí, ó! Olha o teu jornalzão, jornalzão aí também, ó! É um cozinheiro! Tá derretendo! Ei, Jonas! Enquanto dá... Tem carne aí para... Tô derretendo ainda! Tô derretendo! Não! Pode ser aqui!